E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar os problemas do speaker que não funciona do Galaxy A41. Bom, o speaker pessoal é o alto-falante responsável pelas músicas, para fazer o toque mais alto do telefone, reprodução de mídia de uma forma geral. Esse cara tem um gerenciamento principal ali junto com o sistema de gerenciamento de energia, mas esse é um tópico para o próximo vídeo. Mas ele passa por um sistema amplificador que é esse U6001, grifado em vermelho aqui para vocês. Esse cara é o cara que amplifica o som e faz com que o som chegue lá embaixo, chegue para o nosso alto-falante de forma adequada. Bom, se você já trocou o alto-falante, se você já verificou o flex que interliga a placa principal até a subplaca e mesmo assim não está funcionando, é muito provável que o U6001, o nosso CI amplificador de áudio, esteja com algum problema. Bom, normalmente esse cara costuma ter uma solda fria, por ele ficar bem próximo a partes que esquentam do telefone e tudo mais, ele pode gerar uma solda fria. Essa solda fria, para resolver ela, você vai efetuar uma ressolda utilizando de 350 a 400 graus, utilizando o fluxo de solda pastoso, para evitar com que a placa gere alguma bolha ou algum componente acabe sendo danificado durante o processo. Lembrar que por ser próximo a conectores de plástico e vários outros componentes, é importante a gente isolar muito bem essa placa utilizando fita metálica, pessoal. A não utilização da fita metálica pode acabar derretendo um desses conectores e aí acaba complicando um pouco mais a troca ou a manutenção dessa placa no futuro, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte. Bom, vamos lá.